Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia das repórteres Giovanna Galvani e Thaís Reis Oliveira. Sejam bem-vindas. Oi, obrigada. Bom, nós acabamos de fechar a última edição da revista. É esta capa, laranjal, o arranca-rabo no laranjal. Sim, o título um pouco... Lembra uns filmes brasileiros aí das décadas passadas, né? De décadas passadas, anos 80 para trás, né? É, isso. Mas, enfim, é uma matéria que fala fundamentalmente da briga, da disputa interna que está no PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, e a Thaís escreveu essa matéria. Thaís, conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo lá dentro. Pelo amor de Deus. Não, tem muitas coisas. Eu acho que, para entender exatamente por que o partido do presidente da República resolveu entrar numa guerra fratricida, agora é preciso voltar um pouquinho no avanço do caso do laranjal, né? Algumas semanas foi publicado, né? A Folha de São Paulo teve acesso a uma planilha obtida pelo Ministério Público que demonstra que alguns dos gastos das candidaturas laranjas de Minas Gerais teriam ido para a campanha do Bolsonaro. Alguns dias depois, o Bolsonaro foi flagrado numa situação um pouco controversa, assim, enquanto ele estava conversando com um tiete, né? Um fã que o procurou no Planalto, ele falou baixo, né? Esquece, esquece o PSL e o Bivar está queimado. No início dessa semana, na terça-feira, a casa do Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, para quem não sabe, recebeu a visita da Polícia Federal e os policiais foram também na sede do partido no Recife e isso agravou o que era uma disputa que se parecia um pouco com um bate-cabeça, né? Que o partido sempre viveu, que o Bolsonaro sempre teve, desde que ele tomou a posse, né? A relação com o partido nunca foi pacífica, mas a questão se agravou muito, né? Então, hoje você tem no PSL duas alas, né? Uma de cerca de 20 deputados que estão fechados com o Bolsonaro, incluindo ali os três filhos, e uma outra de cerca de 30 deputados que têm defendido o PSL sob o comando do Luciano Bivar. Então, a corrente do Bolsonaro é minoritária. É minoritária. Hoje, ontem, né? À noite, essa corrente tentou tomar do delegado Valdir, que é aí uma das grandes lideranças bivaristas do PSL, a presidência, a liderança do partido na Câmara. Não conseguiu, porque eles apresentaram uma lista com 27 nomes, 20 e poucos nomes. Imediatamente, a turma do Bivar chegou lá com uma lista de 30 e poucos nomes. Então, o delegado Valdir ainda é o presidente do PSL na Câmara. Aliás, eu vi, assim, declarações bastante irônicas do delegado Valdir, insinuando que a operação da Polícia Federal, enfim, foi algo manobrado pelo governo, pelo Moro. Sim. E até insinuou quando é que o Queiroz, quando é que o filho do Bolsonaro vão receber uma visitinha da Polícia Federal, já podem preparar o cafezinho, foi algo nessa linha, né? É, ele tem tido uma retórica bem irônica, até agressiva em relação a esse caso, e tem alguma razão de ser, porque essa operação, o pedido para essa operação contra o Bivar passou dois meses engavetado na Justiça e foi liberado só agora. A polícia foi obrigada a armar uma operação praticamente de um dia para o outro. Então, os defensores do Bivar dentro do PSL encaram isso como uma ofensiva do governo, porque houve uma quebra de pessoalidade, né? Por que foi invadida? O que eles argumentam, né? Isso, pessoas com quem eu conversei de dentro do PSL. Por que a casa do Bivar foi invadida? Por que a sede de Pernambuco? E o Marcelo Álvaro Antônio, que é ministro do Turismo e que está mais implicado nesse caso, foi denunciado pelo MP, é indiciado pela Polícia Federal, ao contrário do Bivar ainda, não continua no governo sem sofrer maiores sanções, entende? O que eles enxergam é que esse é um movimento que parte da turma bolsonarista para obrigar o Bivar a renunciar ou tirá-lo do poder com uma maioria e assumir o controle total do PSL. Mas esse pessoal está segurando no cargo, eles não são, eu vou até repetir uma expressão que um aliado usou primeiro, eles não são, não querem ser vistos como vaquinhas de presépio do Bolsonaro. Mesmo que isso signifique brigar na rua, é uma briga que é ruim para todas, né? Agora, assim, qual seria a consequência se esse rompimento for as vias de fato? Quer dizer, se o Bolsonaro sair do partido e levar consigo esses 20 deputados que são leais a ele. O que aconteceria em termos de divisão de recursos do fundo partidário? O que aconteceria mesmo na própria base de sustentação do governo na Câmara e no Senado? É bastante crítico, né? O primeiro passo do Bolsonaro seria conseguir levar esses deputados que querem sair do partido sem com que eles percam o mandato, né? Porque você não pode simplesmente sair do partido e migrar para outro simplesmente por vontade, né? Você tem que passar por um acordo com o partido ou então por uma saída por justa causa, que é o que o Bolsonaro e esse grupo têm tentado pleitear judicialmente. Mas vai ser complicado porque esse governo já não tem base, né? A relação com o partido, apesar de ser um dos maiores do Congresso, sempre foi muito complicada. E o que eles sinalizam é que se houvesse a ruptura de fato, o PSL vai se comportar de uma maneira um pouco mais semelhante ao que os partidos de centro se comportam. Porque tendo um apoio condicional em algumas pautas do governo, que eles consideram melhor para o Brasil, né? Isso nas palavras deles e outras não. Por exemplo, a inclusão de militares na reforma da Previdência, se já tivesse ouvido essa cisânia entre PSL e Bolsonaro, eles não tentariam votar a favor, entende? Porque os policiais militares são uma classe que estão muito ligados a um desses caras eleitos pelo PSL. Então, o que se pode esperar disso, se essa briga não se resolver nos próximos anos, e não é o que parece até agora, porque ela tem se agravado, né? Hoje, na quinta-feira, é que o Bolsonaro está formando para si uma oposição ressentida, né? Que é uma das piores oposições que um presidente que já não se sustenta tão bem assim no cargo pode ter. Você acha que isso ameaça a sobrevivência do governo? Acho, principalmente porque esse modo belicoso do Bolsonaro enfrentar os seus desafetos, né? Que foi como aconteceu com a Polícia Federal, eles acabam também minando a confiança de outros ministros, mesmo que não sejam filiados ao PSL, sabe? Porque já não é a primeira vez que parece haver uma ingerência por parte do Bolsonaro na Polícia Federal, que está sob o comando do Sérgio Moro, né? Ele tentou mexer na direção da PF, ele tem fustigado o Moro de assim e outro também. Então, além de perder essa base no Congresso, né? Que é muito importante, caso eles queiram avançar com essas medidas, muitas delas impopulares, é acabar fragilizando o governo perante a ministros, né? Ou trazer para ele uma oposição que talvez esteja mais à direita do que o próprio Bolsonaro está hoje. Então, é um cenário bastante nebuloso. Lembrando que hoje tem um julgamento importante no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, começa hoje, né? A previsão é que demore pelo menos umas três, quatro sessões, que é o julgamento da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Sim. Até 2016, o tribunal considerava que um condenado só poderia ser preso se estivesse esgotado todos os seus recursos, se ele não tivesse possibilidade mais de recorrer da sentença. Mas, em 2016, já aí num contexto de lava-jato, de certos alvos na mira e tal, a corte mudou esse entendimento e passou a entender que, não, a partir de uma condenação num tribunal de segunda instância, já pode começar a cumprir pena. É a situação hoje, por exemplo, do presidente Lula, né? Esse julgamento se inicia hoje, você tem a risca algum palpite? Olha, uma notícia quente é de que o ministro Marco Aurélio sinalizou a alguns jornalistas de que esse julgamento deve durar pelo menos quatro sessões. Ontem, o presidente Dias Toffoli já havia comunicado que o julgamento não se encerraria hoje e é também um momento de tensão dentro do Planalto. Houve, mais uma vez, um dos recados do general Vilas Boas, citando ali, talvez, um controle de um caos social. Sempre que esse julgamento chega perto de acontecer, o Vilas Boas vem com um recado misterioso, dessa vez não teve. É, mas agora ele não é mais o comandante do exército, né? É, já há algum tempo já não é, né? Mas, dessa vez, acho que nunca teve tão pouco impacto, né, esse recado dele. Mas, é uma discussão que vai demorar um pouquinho e que deve, aí, dar uma esquentada nesse caldeirão dos bolsonaristas, lava-jartistas, né? O pessoal que espera que o presidente Lula deixe a cadeia. Enfim. É, é um cenário que a gente só vai ter uma maior clareza na semana que vem mesmo, né? Sim. Essa semana, salvo engano, vão começar as sustentações orais das entidades que propuseram as ações, né? E, então, assim, não é agora que a gente vai ter um cenário muito claro do que vai acontecer. Eu gostaria de trazer aqui, para a discussão, a Giovana. A Giovana, ela assina uma matéria na edição dessa semana de Carta Capital sobre o vazamento de petróleo que, enfim, está aí se espalhando, se alastrando aí as manchas por toda a costa nordestina. Exatamente. Giovana, o que o governo federal está fazendo para controlar essa situação? Bom, eu acho que para entender o que o governo anda fazendo, é importante olhar porque ele não fez quando essas manchas chegaram na costa nordestina, né? Então, a primeira... Quando elas apareceram? Por volta do dia 30 de agosto foi o primeiro... emitiram o primeiro alerta, né? Tem alguma coisa que parece petróleo, parece óleo, mas o que acontece? O que vem chegando na costa do nordeste são manchas muito densas que, como eu conversei com um dos moradores da Praia do Forte, na Bahia, que ele descreve como se fossem massas de pão, né? Massas de fazer pizza. Muito pesado, um cheiro muito forte. Negras, pretas. Sim, pretas, piche, né? Então, tinha que começar a chegar essas substâncias, essas manchas misteriosas no litoral. E aí, o que acontece é que ninguém estava conseguindo saber de onde que elas estavam surgindo, né? Então, a partir do dia 30 de agosto, dia 2 de setembro, isso já foi notificado em mais praias. E aí, ao longo de setembro todo, teve um silêncio do governo em relação a isso. Quer dizer, ao longo de todo o mês de setembro, nenhuma declaração do ministro Salles, de qualquer autoridade do governo? O que acontece é que as autoridades do Ibama estavam vendo o que estava acontecendo, mas não tinha nenhum reporte de emergência para uma solução, né? Ou para você pesquisar do que aquilo era feito. E aí, alguns pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal de Sergipe, em algum momento falaram, a gente precisa ver o que é isso. Foram lá, pegaram amostras, passaram pelo laboratório e viram que realmente eram amostras de óleo, de petróleo, então, né? Petróleo cru, né? Exatamente. E de um petróleo que não era da costa brasileira, não era produzido pela Petrobras. Foi quando isso foi surgindo que a Petrobras entrou mais para fazer esse tipo de apuração também. E aí, a partir do começo do mês, que Ricardo Salles e Bolsonaro começaram a se manifestar. Isso, começo do mês de outubro. Isso, exatamente. Muito recente. Então, por exemplo, o Salles esteve no Nordeste só no dia 7. No dia 7 de outubro. Então, sua primeira notificação foi no dia 30, no dia 7 de agosto. Pouco mais de um mês para... Levou um tempo aí para entender, né? Mas, para entender o contexto geral, é importante ver, tanto pela questão do meio ambiente, como que isso afeta e o que tem preocupado mais as organizações locais, os moradores, tem sido o ciclo reprodutivo de alguns animais, como das tartarugas marinhas. Então, da frente do meio ambiente, da frente do crime, isso foi uma liberação em alto mar, isso veio de algum lugar, foi o vazamento de um navio que estava passando. É engraçado que tem uma narrativa por parte dos apoiadores do governo, principalmente na internet, a respeito de quem é o dono desse petróleo, né? Sim, então, nessa análise que os pesquisadores da Bahia fizeram primeiramente, eles já conseguem identificar com base em um... como se fosse um acervo de óleos que eles têm... Biomarcadores, né? Exatamente, de que bacia aquele óleo pertenceria. E foi identificado que pertenceria, que é identificável com a bacia da Venezuela, ali a região onde a Venezuela produz petróleo, né? Faz o refinamento, enfim. Só que isso, em outro contexto, gera... temos petróleo da Venezuela na costa brasileira. E isso começou a ser... Logo foi um ataque deliberado do Maduro, né? Ter o petróleo da Venezuela não necessariamente significa que o navio que, eventualmente, tenha deixado vazar esse óleo seja venezuelano, por exemplo. Exato, só que pela questão das sanções, né? A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Sim. E tem toda essa briga geopolítica dos Estados Unidos com a Venezuela, com o Irã. E isso, de acordo com algumas pessoas que eu conversei, né? É... gera uma intencionalidade de... da aparição de barcos piratas, né? Que eles falam que eles desligam os rastreadores para que os satélites que conseguem pegar esse tipo de sinal não vejam esses barcos passarem com o petróleo de qualquer que seja dos lugares. E... e aí eles vão para onde eles têm que ir, só que isso não é... Não é registrado, só... Exatamente. Chamam de petroleiros fantasmas, né? Petroleiros fantasmas, exatamente. Então, tem todo um discurso político, assim, por trás disso, né? O Salles falou que era um absurdo. A Venezuela rebateu, né? As acusações. O Salles disse, não, eu não falei que tinha vindo da costa venezuelana ou que foi a Venezuela de propósito, o que soltou? Falei que passou por aqui e que o óleo venezuelano é somente isso. Mas, quando você joga isso no ar, né? As pessoas pegaram... Eu, pessoalmente, aí, sempre consultando as redes sociais, sigo, né, vários hubs bolsonaristas ali. Eu vi várias charges, por exemplo, que acusavam militantes ambientalistas que estariam contra o governo de estar no colur com o Nicolás Maduro para trazer um navio para a costa brasileira e vazar óleo. Imagina, a Venezuela, na crise que está, na crise econômica que está, falava, vou atacar o governo brasileiro com um derramamento de petróleo, que é a única riqueza que eles têm. Faz muito sentido, né? E, Gi, eu queria saber também qual é o impacto ambiental para a costa nordestina até agora. Então, é... Que dimensão que tem isso? Atingiu um número enorme de praias, de localidades, não só praias, né? É 166, de acordo com o que o Ibama vem liberando aos poucos. Então, isso pode tanto afetar na questão de tartarugas marinhas, que nem eu tinha falado, porque elas são... Tem 4 centímetros de extensão, assim, elas têm que andar até o mar e conseguir sobreviver ali. Elas podem ficar presas nesse tipo de massa densa, né? E também tem a questão dos manguezais, né? Que eles estão ainda estudando sobre como que isso pode ser um impacto no futuro. E aí entra um ponto que é... Eles estão estudando... Quando eu falo eles, eu falo de pesquisadores que estão desesperados atrás disso. E do Ibama mesmo, que estão tentando levantar esse tipo de informação. Só que o Ibama tá meio desaparelhado, né? Sim. Então, é uma crítica de... O governo demorou pra agir. O Ibama, o ICMBio tá desaparelhado em várias frentes. Então, como que... Quando que vai chegar esse resultado? Do que precisa ser feito pra diminuírem esses impactos, né? Então, isso não tem data. Simplesmente não tem resposta. Sem falar do impacto econômico, né? Tá se aproximando o verão, período de alta temporada na região. Imagina o desespero dos comerciantes. Os comerciantes ficam um pouco ressabiados ali, mas... Alguns governos têm falado que as praias, logo depois de você tirar essas massas... Essas manchas, né? Elas podem... Elas estão próprias pra banho novamente. Só que o problema é... Ninguém consegue ver nem de cima onde estão essas manchas. Elas simplesmente chegam na praia. Porque pela composição química, fica como se fosse uma fina camada de água por cima. Quando você passa de avião, você não tem nada, não tem mancha. Aí, quando você chega na praia, tá tudo lá, entendeu? Então, até quando? Que vai ser janeiro. Alta temporada, vai chegar você, com a sua família, vai ter que chegar uma mancha? É possível? Qual a extensão disso? Não tem essas respostas. E qual o risco desse óleo descer pro litoral do sudeste? Eu sei que tem chegado ao sul da Bahia, já tem elétrons e tal? Então, por questões de correntes marítimas, alguns oceanógrafos... Oceanógrafos. Eu não consigo falar, desisti já. Alguns pesquisadores, eles têm falado de que isso, como se tivesse... Tava mais a nordeste ali da região nordeste, como se tivesse um pouquinho mais pra cima ali na... E as correntes, elas dispersaram tanto pra região do Maranhão, quanto pra Bahia. Sim. E que não sabem se foi... Se tinha uma grande quantidade concentrada e isso acabou, ou se isso vai continuar descendo. Realmente, não tem uma resposta, porque eles não conseguem identificar a fonte. Se foi criminosa, se foi um navio que afundou e agora o óleo tá subindo, não sabem de onde vem. Então, basicamente, tá todo mundo meio perdido ainda em relação a isso. Aliás, o nosso editor de cultura, Pedro Alexandre Sanches, ele também gravou um vídeo pra gente pra falar um pouquinho sobre a pauta de cultura dessa semana. E ele trata aí de dois filmes, Parasita e Coringa, falando um pouquinho aí sobre a fúria contida nesses filmes, que representam o grito dos excluídos. Mas, Pedro, conte um pouquinho pra gente. Oi, estamos aqui pra falar do plural dessa semana. Essa semana vamos falar de cinema. O Eduardo Nuno Mura faz uma matéria sobre dois filmes importantes dessa temporada, os dois premiadíssimos, o Coringa, que já tá em cartaz, ganhou o Leão de Ouro em Veneza, e o Parasita, que é um filme sul-coreano, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. A hipótese do Eduardo Nuno Mura é de que existe um paralelo entre os dois filmes. Os dois falam sobre a inviabilidade do capitalismo no atual estágio do planeta Terra e da luta de classes, é claro. Bom, muita gente já assistiu o Coringa, ele termina com... É uma das frases dele, famosa já, é... Sou só eu ou esta cidade está ficando cada vez mais louca? Pela hipótese do Eduardo, ele tá falando não só da cidade de Gotham City, mas do mundo inteiro, talvez. É isso, a gente volta semana que vem. Essa foi mais uma edição do programa Fechamento. Eu agradeço ao Rodrigo e à Giovana, que tá estreando aqui com a gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.